Música Uma escora de cabeça, busca a participação ali do Santiago, a primeira finalização do jogo E a gente vê que o Goiás tenta tomar a iniciativa do jogo, né? O Vitória que é um time ofensivo não conseguiu indo a escapada ali pro campo de ataque, olha o Goiás E olha o Goiás chegando, bola esticada até o Lucas O Lucas invade a área, batida de perna canhota, só que aí bateu fraco O João Marcos que tá com os profissionais e o Lucas, né? O pessoal chama até de Lucão Vem fazendo boas partidas, tanto que no último jogo do Goiás, por exemplo Olha o Vitória Olha o Vitória chegando, cruzamento na área, a bola dominada, batida Márcio Vitor fez a defesa Fez o passe atrás, Davi com ela, deu no Erivalda, batida pra fora E vem chegando a equipe do Vitória Bola no pé do Santiago Santiago segura, deu ela atrás Buscando o Ed Carlos, Ed Carlos bem Deu ela no Samuel Samuel invade a área, batida pela linha de fundo Pedrinho do outro, um pra bater de perna canhota Outro pra bater de perna direita Jogadores posicionados na linha da grande área Pedrinho deixa a cobrança por Erivaldo Erivaldo cobra na marca do penalti, a batida Márcio Vitor Ter esses jogadores coringas no seu time, né Igor? Com certeza, né? O caso dele é isso que tá com a bola O Gustavinho, um lateral que faz muito bem essa ponta E aí, rapaz, o Gustavinho arriscou de antes do meio de campo GOOOOOOOL É do Goiás GOOOOOOOL Gustavinho, camisa número 11 E se o gol que Pelé não fez O Gustavinho fez com confiança A batida de antes do meio de campo Igor Ferreira O goleiro Yuri não esperava Ficou vendido no lance Agora, o Goiás tem um O Vitória não tem nada Algumas infiltrações pelo meio Vem o Goiás E vem o Goiás, cruzamento pra dentro da área Era buscando o Lucão, afasta a defesa Bola fica no Pedro Bahia Batida de fora da área Aqui, Gustavinho Gustavinho segura Faz a virada de jogo É buscando o Lucão O Lucão invadiar a batida Mas aí GOOOOOOOL É do Goiás Lucas, camisa número 9 Contra-ataque esmeraldino O Gustavinho ligou o Lucas O Lucas colocou na frente Como bom centroavante Colocou no fundo da rede Sem chances para o goleiro Yuri Agora O James Oado O O O O O O O O O Transcrição e Legendas Pedro Negri